E você, já se programou para o fim de semana? Se ainda não, olha, tem várias opções para se divertir aqui na região, viu? Uma delas é o 17º evento da Associação Brasileira de Cartes Históricos, que está sendo realizado no Cartódromo Internacional Speed Park de Birigui, hoje e amanhã. E a repórter Priscila Andrade está por lá e ao vivo conta tudo pra gente. Boa tarde, Priscila. Já está dentro do carro e tudo, Priscila? Conta aí. Vou, vou contar. Mas assim que eu conseguir estacionar, Andréia, muito boa tarde pra você. Excelente tarde pra você que está nos acompanhando. Ah, o quê? Priscila também habilidade no kart? Olha só, cheguei. Estou aqui no Cartódromo Internacional de Birigui. E agora aquela paradinha básica pra sair. Saiu. Certinho. Vamos desligar aqui, Fernando? Porque, conheço bem, se fala em kart, se fala em velocidade, a gente entende. Porque o Brasil não é só o país do futebol. Não é mesmo. Ainda mais pra quem gosta de velocidade, gosta de correr, está aqui uma excelente oportunidade pra aproveitar o fim de semana. E fica ligado, porque vai rolar hoje e amanhã, 17º evento da AB Kart. E olha só o que tem aqui. Gosta de carro? Gosta de velocidade? Então se prepara pra mais de quatro décadas de história, só nessa passeada aqui. O que é que vai contar tudo pra gente? Ele, Thiago Ventraglio. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, e você? Ele que é piloto, preparador e um de diretores da Associação Brasileira de Kart Histórico. É isso? Isso aí. A gente está aí pra mostrar a história desde os anos 60 até 2000. Então vem cá, vem cá que eu só quero saber o seguinte. Tem gente que gosta de colecionar carro. Por quê? Porque desde pequenininho gosta de uma corrida, queria participar, queria correr. Aqui vocês extrapolaram esse sonho, vocês colecionam mesmo o kart em tamanho real, original. Original da época, que vem desde gerações de vô, de pai. Então nós temos pilotos aqui de 16 anos até mais de 60. Esse aqui é o avô do kart, Thiago? É o avô do kart. Dos anos 60, acho que é 68 esse, com motor traseiro, né? Esses karts pilotavam deitados, é uma banheirinha mesmo. Deitado? Você está falando assim, como ele está aqui inclinado, pessoal, André, você está vendo, né? Basicamente, o piloto tinha que ficar assim. É isso? Porque o volante ficava no meio. E aí tentaram fazer esse na época. Esse é um kart original do Emerson Fittipaldi, 1968. Pode ver a diferença. Esse tem um motor lateral, deitado também, tá? Então nos anos 60 eles trabalharam um pouquinho essa diferença. Você está querendo dizer que Emerson Fittipaldi pilotou esse aqui? Esse aqui é a assinatura dele? Esse dele, a assinatura dele está aqui, autografado. Esse kart foi dele na época. Vende por quanto um carrinho desse? Olha, vale mais que um carro zero. Ah, mas está na exposição aqui. O pessoal vai poder tocar, tirar foto? Pode, quem quiser pode vir ver a história do Brasil. Emerson Fittipaldi andou nesse kart. A diferença daqui, a gente vê um carro menor, eram deitados. A partir daqui a gente já vê uma diferença? A partir dos anos 70, a gente teve o kart sentado, né? Com os motores laterais, com pneus mais largos, reparem. Esse aqui era a roda fina, né? Então a gente tinha muito mais segurança e mais performance, né? Agora aquele ali, Tiago, olha só. Esse aqui é fantástico, né, Pony? Esse aqui é chamado de super kart. São dois motores, vejam só. O dobro de potência. Em 1983 a 86, a gente teve isso no Brasil. E vieram andar novamente Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna andou, Nelson Piquet, Dioniso Pastore. Todo mundo que teve uma fama mais para trás, retornaram ao kart para poder andar com essa máquina. Agora, tenta explicar para a gente, eu resumi, porque você é um cara que vive disso, porque kart para você deve ser mais do que esporte, deve ser um estilo de vida. Então, de onde que vem essa justificativa para gostar tanto de kart aqui no país? Olha, precisa estar no sangue e os antecedores, o que antecederam desde os anos 60, eles nos deram essa alegria nas pistas, essas vitórias. Isso, quem gosta, gosta. Lembrando que no país nós temos representantes campeões mundiais de kart. Exatamente. Desde aqui, em 86, a gente teve o primeiro campeão mundial de kart brasileiro, que é o Guga Ribas. E depois, nessa época aqui dos anos 90, nós tivermos dois campeões mundiais. Em 95, o Gastão Fráguas e em 98, o Rubem Carrapatoso, com um kart igual a esse. O kart, na verdade, esse aqui que é o último, é o ano 2000, né, esse aqui? Esse é de 95 a 2000, é bem parecido, é uma potência extraordinária, com um pneu muito bom, pode ver que agora já tem carenagem nessa época. Que evita aquela, que evita o ficar... Evita o capotamento. Capotamento, né? Tem segurança numa batida lateral, tem potência e tem segurança. O kart, ele caminhou meio junto com a Fórmula 1, né, na evolução. Então, o que eles colocavam lá, vinham para o kart também. Então, a engenharia é bem aplicada aqui. Quem veio primeiro, a Fórmula 1 ou o kart? Fórmula 1. O kart no Brasil começou em 1960. Então, o ano que vem faria uns 60 anos de... Vai fazer uns 60 anos do kart nacional e seria 60 anos do Ayrton Senna. Ok, muito obrigada pela entrevista, viu, Tiago? Para você dar de casa, você ficou com vontade? Quer correr? Você pode experimentar, pode tirar foto. O evento é gratuito, hoje e amanhã. Vamos, Andréia? Vamos correr aqui, menina? Ah, delícia, já corremos, né? Eu e o Marcelo fizemos uma corrida aí num outro evento. É muito bom. E olha, aí tá cheio de curiosidades, né? Oportunidade de conhecer mais sobre o Caste. Bacana, Priscila, tá dado o recado. Até mais.